Vamos lá, para nós concluirmos aqui, vamos simplificar essa tabela da verdade pelo mapa do carulho. Primeira coisa que nós precisamos fazer é transformar essa tabela da verdade em uma expressão aqui. Lógico, né? E para fazer isso, eu considero os casos em que a saída é igual a 1, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 expressões em que a saída é igual a 1. Então, a minha saída vai ser A barrado, B barrado, C barrado, A barrado, B barrado, C barrado, mais... Aqui, ó... É, aqui, deixa eu... senão a gente vai se complicar aqui, ficou meio que eu acho aqui. Pronto, só para a gente seguir aqui. É, aqui, A barrado, B e C barrado. A barrado, B e C barrado. A outra... A barrado, A barrado, B e C barrado. A, B barrado e C barrado. Tá? Então, A, B barrado e C barrado. Se eu falar A, B, C barrado, é como se fosse o quê? Isso aqui, não é, né? É isso aqui, tá certo? É... E o último ali é o quê? A, B, C barrado, certo? Beleza, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco expressões, tá? Cinco expressões. Agora, vamos desenhar aqui o macroficazão aqui, ó... Ó, presta atenção. O macroficazão aqui, ó... Para três variáveis. Um, dois, três, quatro. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui é B barrado, aqui é B, aqui é A barrado, aqui é A, aqui é C barrado, aqui é C barrado. Primeira expressão. A barrado, B barrado, C barrado. A barrado, B barrado, C barrado. Então tá aqui. Deixa eu fazer um exemplo aqui. É um... Segunda expressão. A barrado, tá aqui na primeira linha, B, tá aqui nesse quadrante, e C barrado. Então tá aqui. Terceira expressão. A barrado, tá na primeira linha, B, C. B, tá nesse quadrante, e C. Então tá aqui. Então tá aqui. Quarta expressão, A, A, tá aqui na segunda linha, B barrado, C barrado, B barrado, C barrado. Então tá aqui. E a última, A, tá aqui na segunda linha, B, tá aqui nesse quadrante, e C barrado, então tá aqui. E o restante é quanto? Já. Aí como que você faz a simplificação agora? É... Aqui eu tenho uma quadra. Uma quadra. E sobre esse um aqui, esse um aqui eu posso fazer esse aqui, então. Eu posso pegar esse par. Tá? Ou seja, todos os uns têm que estar em uma simplificação. Seja numa quadra, seja num par, ou seja num termo isolado. Tá bom? Então eu fiz essa quadra, aí perceba que esse um aqui ficou sozinho. Não pode. Aí eu tô agrupando ele nesse par. Então aqui eu tenho um par, e aqui eu tenho uma quadra. Tá? Uma quadra. Bom? Então aqui, ó. O par, aí a saída vai ficar assim, ó. O par é esse aqui. Ambos e os uns estão o quê? Se for considerar lá? A barragem. Ambos e os uns estão onde? Em 2. Ambos e os uns estão onde? Em 2. Então não conta. Então o C não entra. Entendeu o que é o C não entra? Por quê? Porque esse um tá no C barragem e o outro um tá no C. Então o par tem valores de C diferentes. Então não conta. Tá? Mas a quadra. A quadra. Todos os uns estão aonde? Estão lá? Estão no mesmo valor de água os quatro ou outro? Não, né? Lembrando. Lembrando. Presta atenção. Lembrando. Uma quadra, ela vai originar uma dos entradas. Quem lembra? Aqui, ó. Uma quadra. Uma quadra. Origina uma entrada. Um par. Origina duas entradas. E no termo isolado. Isolado. Origina três entradas. Então aqui fica, por exemplo, A. É exemplo, tá? Aqui ficaria AB. E aqui ficaria ABC. Ou seja, isso aqui na quadra. Origina quantas entradas? Uma. Qual é ela? Sem barra. Todo mundo tá visualizando que vai ser barra? Pronto. Então, essa expressão grande, toda, é equivalente a essa aqui. Beleza? Então, veja a praticidade. Você reduziu isso tudo para uma expressão com duas expressões apenas. E se nós fôssemos aqui, ó. Ó, isso aqui, com certeza, vai estar na prova, tá? Ó. E se fosse desenhar o circuito lógico da saída? A, B, C. É uma porta O. Tem um mais ali, ó. O O. Aí você tem C barrado. E você tem uma porta O. Uma porta O. Uma porta O. Entre A barrada. E B. Oi? Alguém falou? Alguém falou? Ó. Beleza? Agora, se você fosse desenhar o circuito lógico disso aqui, que tamanho ficaria? O 4. O 4 todo, né? Beleza? Alguém quer fazer uma pergunta, né? Um caso, eu não entendi essa parte, mas... É... Em relação com o C barrado, o C barrado, você tem também um par? Se você considerasse... Qual o Luzon? Esse, esse? Ou esse, esse? Esse, esse. Os dois. Os dois de cima ou de baixo? Os dois de cima. Esse, esse dois de cima aqui? C barrado ou B barrado? C barrado ou B barrado? Isso aqui? Esse, isso aí. Considerado em baixo? Aqui, aqui ele é considerado, porque os dois de cima, os dois de cima estão em B barrado. Tá. E, simultaneamente, está em C barrado. Sendo que aí, se você fizesse isso, você iria ter uma expressão maior do que aquela, porque ia ficar... Aquela E se ocupar... B, C barrado. B, C barrado. Tá? E da temperatura da minha cor, nem aqui eu forato não de C barrado. É. Agora veja. Olha pra cá. Teorema... Aqui. Aqui, o que é que eu vou botar aqui, ó. Coloque aqui nesse C, B barrado. Mais B, é igual a quanto? Isso aqui é igual a quanto? B barrado mais B é igual a 1. Ou seja, essa expressão é essa aqui. Beleza?